Você tá entrando pro house das Mulheres Bonitas da Festa. Muito obrigada. O dono da festa falou que era pra gente entrevistar a Mulher Bonita. E aí eu tô curtindo aqui, você nem imagina. Bandweiser? É, caralho, vai. Você não gosta de Heineken não? Eu curto, mas prefiro a Band. Traduzindo. Falinho. Tão se pegando aí, não estão? Não. Sim. Tá pegando fogo, bicho? Hoje você veio com quem? Meu ex-marido e minhas amigas. Como é que é? Que relação é essa? É amizade. Casou há quanto tempo? Cinco anos casada. Tem quanto tempo separado? Três meses. Mentira, mentira, mentira. Hoje é dia de maldade. E qual é a maldade que vocês mais gostam de fazer? Aproveitar os lugares mais inusitados da cidade. Vecsi. Transar. I want to see DJ Superdome DJ. And while he was DJ, I woke up to him and I asked him for a picture. Fala galera do Megazum Beleza, Samuka Gomes na área. E eu sou Paul Oliveira e hoje estamos aqui na Illusion Musical House. Em Pedro, Canária e Espírito Santo, quem tiver desempregado que procure a gente, porque hoje a gente vai dar trabalho. Vai? Vai. Vai. Mas a gente não veio sozinho. A gente veio com um parceiro nosso, que é esse menino aqui. Ele tá com uma cara de mal, bebendo tudo, já tá ruim. Sabe por quê, amor? Porque ele queria vir com camisa de time e permura tactile e havaiana. Combina, que tem um pessoal muito bonito, muito fino, muito inelegante. O que as mulheres pensam dos caras que usam camisa de time pra sair? Primeiro, eles nem saem. Sabe no Instagram, arroba Samuka com K Gomes com Z. Arroba Epampan e não deixa de curtir esse vídeo, comentar e se inscrever aqui nesse canal. Se tem alguma peça que você quer cobertura do TV Megazum, conta pra gente aqui embaixo. Quer saber de uma coisa? Vamos botar ele pra pelo menos botar a vinheta pra rodar. Tá meio bolado. Não fica triste. Roda a vinheta pra nós. Eu rodar a vinheta? Ah, roda a vinheta aí, Otávio. Roda a vinheta aí. Se liga no que vem por aí, porque agora é nós. Foca de dois. Não, não na hora. Eu estou falando de você. Esto é o que eu vou dizer quando eu vejo. Eu não falei nada. A gente vai empinar agora. Ele não tá feliz, não. Não vou falar nada, não, porque quem diminui, não soma. Faz algum sentido o que eu tô falando aqui? Não faz. Belos olhos, Daniel. Muito obrigada. Você tá entrando pro hall das Mulheres Bonitas da festa. Muito obrigada. O dono da festa falou que era pra entrevistar a Mulher Bonita. Muito gentileza da parte dele. É, ele tem, ele tem. Daniel, você é daqui, Daniel? Sim. Hoje você veio pra iludir ou pra ser iludida? Nenhum, eu namoro. Ah, você namora? Cadê o seu namorado? Eu trabalho na cidade dele. Ele tem uma banda de reggae. Aí ele liberou você? Sim. Mas não corre risco de você dar PT hoje, não? Não, não. Bebendo com moderação. Sim, com certeza. E se vir namorando pra festa, não beba demais. Não. Porque pode fazer coisas que você não quer. Bota. Diego, bota aquela vinheta lá, tá? Bota o boi, bota o boi. Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. Tiago, você é solteiro, enrolado, namorado, casado? Namorado. Se você tivesse que escolher ser muito rico, o seu time do coração ganhar pra sempre, ou você continuar com a pessoa que você ama pelo resto da vida, qual você escolheria? Meu time do coração. Ô, você torce pra que time? Cruzeiro. Eu acho que você não vai ganhar pontos, não. Ela nem vai ver. Você não vai deixar ela ver, não? Não, pode ver, não. Estamos aqui com... Rony L. Como? Rony L. Repete. Rony L. Como? Rony L. Repete. Rony L. Rony L. Rony L, você é daqui mesmo? Rony L. Vocês são da barra. Vivele, você é... É Rony L, perdão. Rony L. Você é casada, solteira, iludida. Tô namorando, acho que iludida. Você preferia ser rica, só passar no débito, comer e nunca mais engordar, ou encontrar o amor da sua vida e passar o resto da vida com ele. Comer e nunca engordar. Ah, o relo é das minhas! Fala, galera, TV Megazul. Eu estou aqui com... Jornandes. Como? Jornandes. Com? Jornandes. Como? Rony L. É isso aí mesmo. Primeira vez que você vem aqui na Illusion? Primeira vez. Tá curtindo? Legal. A estrutura é bacana? Show de bola. A FUV tá de parabéns. Mas eu tava me servando aqui, que eu não tô entendendo muito bem. Vocês estão tomando como? De cerveja ou de água? Tudo. Água, cerveja, vodka. O negócio é ficar louco. Mas você vem cestar pra tomar água? Água é só pra descontrariar. O negócio é embrasar. Porra! Cesta-feira é oficialmente dia do mal, correto? Sim. E quais são as maldades que você tá pretendendo aprontar? Ficar de boa com a esposa, dançar muito, curtir, beber e ficar legal. Então ele vai maldar com a mulher dele. Vocês vão maldar muito, Raquel. Todas as finais de semana. Qual é a maldade que você mais gosta de fazer? Ah, vocês entenderam, né? Tô bem aqui curtindo o baile. Tiozinho aqui. O que tá achando da festa? Ótima festa. E aí eu tô curtindo aqui, você nem imagina. Eu tô trazendo minha família de modo geral. Você nem imagina. Você recomenda esse evento pras outras pessoas? Recomendo, você nem imagina. Tá top. Quem não veio, perdeu, não foi? Quem não veio, perdeu. Você nem imagina. Isso eu vou sair daqui hoje, na última música que eu acabei de tocar aqui hoje. Eu tô aqui, eu curtindo aqui, ó. Você nem imagina. Samuca mimada, velho. Uma vodka, ele tomou com energético. Eu tenho que tomar vodka sem energético. Por quê? Qual a lógica disso? Eu tenho que ficar bêboa e ele não pode, não? Caralho, o maluco é brabo. Mano, olha aqui. Esse cara tá querendo me deixar louco, bai. Um forte abraço. Estou aqui com ele, Fúbio Trindade. É o cara da Trindade Produções Illusion Music Hall. Sempre foi um sonho abrir em Petro Canário uma casa de show, pra poder trazer o povo de Petro Canário, que há muito tempo clamavam. Um ambiente divertido, um ambiente de respeito, um ambiente seguro. E o povo de Petro Canário que tá sendo em vista aí, a quantidade de pessoas que compareceram aqui, tem comparecido os dois últimos eventos. A mulherada daqui é muito bonita. E você trouxe mais mulheres pra cá também, né? Sim, exatamente. O nosso bar aqui hoje não pôde vir todas. Só a mulherada top de linha. E aí, meu amigo? Os vão vão à loucura com a mulherada que atende aqui no bairro e no caixa. Você é esperto, né, velho? Claro, marketing é tudo, meu amigo. Aqui tem uma, né? Yasmin? São Gabriel da Palha. São Gabriel da Palha. Representa. É a Japa. Vem pra trabalhar bastante, tá dando trabalho, né? Hoje eu não vim a trabalhar, né, mas... É, né? A outra não tá querendo aparecer. A outra não tava querendo aparecer. Tá aqui, ó. Tá querendo aparecer. Tá aqui, ó. Qual que é o nome dela? Essa de Pinheiros. É de Pinheiros. Petro Canário não tem mulher bonita, não? Olha aqui. Essa daqui é da onde? Nova Venecia. Matou vermelho pra matar, hein? Essa ilusionete aqui, ela tá decotada. Você pode vender mais bebida? Rapaz, é malandragem, né? Tudo é marketing. Illusion Music Hall em Petro Canário é só colar aqui que o trem tá bom. Eu conheci a Illusion, por favor, hein? Qual é que faz? Qual é que faz? Quando a noite quer ser algo mais? Quando a noite quer ser algo mais? Com mais do que ser, Que só faz a mão salvagem Eu te quero apertar Sem viagem Eu vou pra cachorrosa Hoje eu quero trair A minha namora Carlinhos Rocha Um oferecimento Mega Zoom Carlinhos Rocha virou DJ, Lúcio Quantos anos nessa foto? Essa linda do papai 17 Carlinhos, agora nesta foto aqui A cara da experiência, né? Não, aqui com 24 Já tinha passado o cerol no estado do Espírito Santo inteiro nessa foto aqui, né? E aqui com 27, né papai? 27 com carinha de 18, rapaz Bem malhado De carinha de 18, tô foda O que você faz pra manter esse físico todo aí, hein? Rapaz, coma e beba Trabalhar, trabalhar É ser feliz com o que faz Mas eu tô ganhando uns quilos, cara Tá nada, tá Tá malhado pra caramba, né? Muito whey protein Tô Né não? Uma vodka absoluta E um whisky red label Tô Minha primeira vez aqui na Illusion E recebendo vocês aqui já na minha primeira vez nessa boate maravilhosa É isso aí, temos Carlinhos Rocha hoje na Illusion Vai, Lúcio, hoje? Não, hoje nós vamos fazer de verdade Vai cantar comigo hoje? Bora, você me chama? Aqui canta, viu papai? Rapaz, meu sonho Dá uma palinha agora Vem comigo, vem dançar Só sabe é Sente teu corpo Fala outra, fala outra Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu me enlouquei Outra, outra, outra Tô engabichado, gamado, dessa mulher Ela é o bem que mora no meu coração Eu tô aqui todo dia, todo dia, amor, eu fui Outra, outra, outra Vai, 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 manda, outra Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinha Rapaz, o repertório repleto de sucessos no Brasil inteiro Vamos curtir Carlinhos Rocha ao vivo e a cores na Illusion Music Hall Chega junto, gente É nóis Música E seu nome é qual? Bodão Como? Bodão Repete Maniele Como? Jornandes É isso aí mesmo Bodão do Braço do Rio? É, o mais top da região Quer dizer então que você gosta de subir em pedra, fazer aventura, que pode, gosta de fazer aventura Claro, 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 claro A situação é extrema Um passinho errado cairá para sua morte a 30 metros de altura Eu perdi a inauguração, perdi a onda, mas ontem cera eu tô aqui Hoje você veio pra iludir na Illusion? Iludir, eu vim pra iludir Cansou de ser iludido? Cansou de ser iludido Já achou as vítimas? Várias, várias, várias danadinhas no contatinho do pai Tem que estar o DJ mais famoso, Pedro Canário Cadê? DJ Brits, DJ Brits DJ Brits, Pedro Canário, rapaz Hoje você não vai tocar aqui não? Não fui contratado, mas breve vou estar aqui Hoje em vez de ganhar dinheiro, você tá gastando dinheiro? É, pô, tô aqui curtindo aí, ó Budweiser? É, caralho, uai Você não gosta de Heineken não? Eu curto, mas prefiro a Bud Traduzimos! Falinho! Loira ou morena? Morena As louras tá ligado que agora não vai te querer mais não Ninguém me quer mesmo, mano Eu tô bebo Me ensina a dançar, mano Você tá me dançando aqui, ó Já tô ruim Eu vou te dar uma dica Bota o boné pra frente, bota o boné pra frente Bota Juliette Agora sim Vai pegar geral, tá ligado? Tá ali nele aqui, ó Caraca, sua foda, mano É assim, tá ligado? Botou Juliette, botou o boné, pega geral Tá ligado? Cueca da Aprefline, Trifline Camisa, regata 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 O que as bandidas gostam, tá ligado, ó Cheguei, a grumera aí Tá achando o que da festa? Tá top Nem era pra eu estar aqui agora Mas esse cara tá aqui filmando Não é possível, não Tá curtindo muito a festa aí, bro? Tá foda Vocês aí, veio acompanhada? Nada Solteiríssima, bebê Aí, bebê Trinta pão, hein Como assim, mano? Assim mesmo Já chegou algum boy dando cantada nem você? Cheguei agora Não deu tempo ainda Dá tempo ainda, dá tempo ainda Que era sua amiga, sumiu Cadê? Cadê meus próximos crushs? Tô aqui, tô disponível Será que alguém vai querer conversar comigo? Tá acompanhada hoje? Tô Cadê o boy? Cadê o boy? Tá comprando cerveja Você tem certeza? Absoluta Sei não, hein? Daqui a pouco eu vou soltar a vinheta aí Ah, o quê? Corre na casa! Sua primeira vez aqui? Primeira vez Primeira vez na moral? Na moral Tá acompanhada hoje? Não Tá na pista? Tá na pista pra negócio Olha só, eu sou conhecido como Cupido Você quer que eu chegue em algum novinho pra você hoje aqui? Esse é um bem top Escolha o novinho que eu vou chegar pra ela Vou escolher, vou escolher Quando puder você fala Pode começar? Encontramos um casal ali no meio dos pega A gente vai descobrir se eles estão se amando ou se iludindo Ah, é disso que o Brasil gosta É disso que o Brasil gosta É disso que o Brasil gosta Estão se pegando aí, não estão? Não Sim Tá pegando fogo, bicho? Chama o boteiro lá Vocês vão sair daqui juntos ou separados? Juntos Você acha que vai render ou ele só tá te enrolando? É eu que tô enrolando ele Meu querido, olha pra aquela câmera e receba o Kit Ilusão Hoje você veio com quem? Meu ex-marido e minhas amigas Como é que é? Peraí Você veio com quem? Meu ex-marido e minhas amigas Que relação é essa? A gente de vez em quando rola um flashback? Não, é amizade Casou há quanto tempo? Cinco anos casada Tem quanto tempo separado? Três meses Mentira, 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 mentira Qual que é a sua relação com a Rebeca? Amizade, meu querido Você era o que dela? Eu não era nada Ah, marido sim, antes, agora é nada Só me tira uma dúvida, fala chiclete Chiclete, gata Chiclete, chiclete, chiclete Se você vê ela beijando a boca, o que acontece? Dá nada Normal? Ô, chiclete, gata Hoje você veio pra dar trabalho? Tô até com a carteira de trabalho no bolso aqui já E o contrato empregatício? É por obra, trabalhada, por dia de serviço ou por um período longo? É igual um motel, é bem noite, pô A intenção é pegar quantas? Pegar uma garrafa de vodka Essa que é a realidade nossa, né? A gente só bebe Isso daqui, tá ligado? Carlinhos Rocha e Otávio Júlio, tá ligado? Mano, o que vocês conversam por trás das câmeras? Tá falando de mulher, né, velho? De mulher, mano? É porque de futebol nosso time vai ganhar nada esse ano A Médio tá ganhando a porra toda Eu torço pra qual time? Eu torço pro Palmeiras Ah, não, Palmeiras? Não Ô, mano Troca aí, mano Troca aí No gramado em que a luta o aguarda É uma vergonha alheia, mano E você, torço pra... Eu virei palmeirense agora depois disso aqui Acabou E você, torço pra quem? São Paulo Ai, pai É a primeira vez que você vem Na Illusion ou já vai outra vez? É a primeira vez E tá curtindo? Ótimo, perfeito Você está iludida, iludindo ou amando? Amando Meu tamanho Quando vocês costumam sair assim, o que vocês mais gostam de fazer? Curtir, aproveitar o momento Transar E ele dá mais trabalho ou você dá mais trabalho? Eu acho que eu dou mais trabalho Adoro Hoje é dia de maldade E qual é a maldade que vocês mais gostam de fazer? Aproveitar os lugares mais inusitados da cidade VEC SU Transar Vem cá Vem cá Fiquei no faco Fiquei sabendo o que você tem Você é youtuber, mano? Eu sei mesmo Tem consegredores, não? Tenho 7.800 Caraca, o cara é famosinho, mano Já beijou na boca hoje? Tô querendo Escolhe uma mina que eu chegue pra você Eu tô mesmo Só escolha que eu chegue, eu sou compido Vamos ver Isso aqui Isso aí já é dele Eu quero dar livro Vamos lá, vamos lá Boa noite Tem um cara aqui que tá vindo a ser Tá soltando? Eu sou casado Eu sou casado Eu sou do som, meu irmão Então, vou procurar o outro então Eu tô mesmo Peraí que eu vou procurar Peraí, vou olhar bem Ah, isso aqui é quem tá no controle dessa porra aqui Agora aí Bora Chega comigo, chega comigo Oi Fala pra mim E aí Beleza? Beleza Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Conhece Otávio Júnior? Conheço não Tem que conhecer a lenda do sertanejo É E esse daqui, conhece? Que que tem eu? Eu tô mesmo? Tô ruim Você lembra o que eu tô falando? Se você é bom, bebe um pouquinho Se você é bom Tá mais forte que a porra Bebe aí, bebe aí, se você é bom Eu vou virar aí Vai dar merda Já avisei que vai dar merda isso Eu não vou carregar ninguém Whisky puro, velho Tá fraco, porra, tá fraco Escolhe uma mira que eu vou chegar pra você Oi Escolhe uma mira que eu vou chegar pra você Não Não quero que você chegue nessa linha e fale que você quer dar um beijo na boca dela Essa aqui, ó Essa aqui, ó Tá solteira? Não, namoro Mentira, mentira, mentira Eu namoro Não Não Daria o selinho dele aqui, ó Não, eu namoro Como é que é o nome do rapaz? Oi O nome do namorado? Tieres Tieres É Realmente, eu não namoro e eu tô ruim E tá curtindo? Demais, muito bom Você é casado, namorado, namorando ou solteiro? Casado Bruno, se você tivesse que escolher apenas três coisas na sua vida Ser rico, que seu time do coração nunca perdesse Ou estar do lado da pessoa que você ama pro resto da vida? Do lado da pessoa que eu amo pro resto da vida Oh, ele vai ser premiado essa noite, hein? Troquei meu Flamengo por ela Estou aqui agora com minha segurança particular 05, 04 Equipe Falcões Segurança, é isso, rapaz? Isso aí, meu brother, top Rapaz, já temos uns cinco anos lá na área Toda a região aqui só aplaude Temos segurança aqui nesse evento Segurança Brasil, o São Mateus 05, se alguma mulher der em cima de você, 05 Em horário de trabalho, como é que você faz? Você anota o telefone dela pra poder contactar depois? Ou você fecha os braços e faz cara de mal? Fecha os braços e faz cara de mal Ele é mal E a gente? Ele é mal também Ela é a mais bonita da equipe, né? Ele é o galã da Falcões aqui Que bonito, hein? Você faz o mesmo que ele, não? Rapaz, eu tenho que fechar a cara Porque senão eu apanho em casa E pior que a segurança também É braba, viu? Qual foi a ocasião mais complicada Que você teve que passar numa festa? Toda festa que a gente trabalha Graças a Deus não tem bagunça Caramba, vocês botam medo mesmo, hein? Queria que você nunca precisou usar arma de choque? Sinceramente a gente não usa Por quê? Porque a gente usa muito o diálogo A conversa Então, eu já falo com todo mundo Assim, a força bruta É o último, 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 último caso mesmo Quando não tem jeito Isso aqui você só usa no fetiche lá em casa Na sua casa, né? Bom demais, equipe Falcões aqui na Iluso Pra contratar com o telefone Rapaz, pra contratar É só pra chamar no zap No 996-14-22-31 996-14-22-31 Falar com Yara Que é ela que resolve tudo essa parte aí É a patroa É a patroa, né? Bora fechar os braços Fazer cara de mal aqui Ele é mal E a gente? É mal também Bruna, dá aquela voltinha da alegria Peraí, mais um, mais um, mais um, mais um Já aprontou hoje, Bruna? Ah, então? Geralmente as mulheres quando vão na festa Com batom vermelho É porque elas vêm mal intencionadas Então, mas não quero mais não Não quero não, não quero não Não quero não Faz aquele Eu não quero O que tem aqui não me favorece não Você bebeu pouco, Bruna? Sério? Quando você estiver bem calibrada Você vai ver um monte de cara bonito Uma boate desse tamanho Não tem nenhum cara bonito A sua altura? Não achei ainda Não tem nenhum cara a sua altura? Mas eu não achei Você tem quanto de altura? 1,52 Aí é difícil achar um cara a sua altura mesmo Antes de fazer piada, né? Você é louro ou ruiva, Bruna? Ruiva Mas é natural? Natural Você é chamada fire girl, mulher de fogo Mulher de fogo mesmo Você costuma dar trabalho? Só o sorriso responde Aí, bebê! Trinta a mão, hein? Sapateiro A pergunta que não quer calar é Você já pegou o sapatão? Você tá doido, hein? Fala, você é a segurança dele? Só a segurança do homem O homem é mais cobistado do Pedro Canário Quando a mulherada vem demais Você defende, né? Se for mais de uma É uma pra ele e outra pra mim E se for três? Tudo pra mim e uma pra ele Porque ele é maior que você Eu vou engordar por isso Eu vou engordar por isso, eu vou dar uma engordadinha, pai Que o bom da vida é ser gordo Por quê? Porque o gordinho faz gostoso Dizem que você que é um neguinho safado Eu não Eu sou o neguinho mais santo que é de espírito santo Você é um cara que pede mulheres e pede namoro E falou isso pra você? Só pra finalizar Você é do tipo Que pega várias mulheres O menino é bom O maior comedor de Pedro Canário é isso E o pior que é o tamanho É de romário E com as lindas Não deixa nada É pro sapateiro O maior comedor de Pedro Canário é ele Hoje a expectativa é pegar mais de três Ou gastar dinheiro como sempre? Gastar dinheiro como sempre Você é a Butterfly, saiu do casulo Sai fora, você é com a cola não Ô meus cinegrafistas, estamos em frente ao banheiro feminino Vira pra cá Banheiro feminino Onde as mulheres entram e saem Aqui é o lugar pra esperar as nega pro abate Calma, positivo Olha, filma aí Mãe, já saiu um aqui já Não saiu uma Era pra mim ter jogado na rede Mas não consegui não Pra quem não conhece Esse é o DJ Rick Tirando de Minas Gerais Não ia vir Eu só vim por conta do meu amigo DJ Iago Bredão Você é o cara que faz os Scratch? Scratch os remix Quando a mulherada pede, você faz o Scratch? Se pedir a gente faz o Scratch Se pedir Como é que é o Scratch? Mas fala, mostra aí É? É assim, ó Pra contratar DJ Rick, qual o telefone? 99105-3765 O Instagram vai tá aqui embaixo DJ Rick com H2I CK Você bota na edição? Vamos botar Então fechou, então E aí, minha Butterfly favorita? É Butterfly? Butterfly Olha, a Illusion hoje rendeu, viu? Cara, a boate aqui é tipo uma festa da magia Onde as pessoas bebem e elas não sabem depois onde é que elas estão É uma verdadeira ilusão É isso aí, galera Illusion Music Hall Em pé do Canário e do Espírito Santo Se você gostou Faz o quê? Não deixa de curtir esse vídeo Se inscrever aqui no canal Deixar o seu comentário bem queridinho aqui E compartilhar com seus amigos Se inscreve no canal Siga aí nossas redes sociais Facebook.com.br E não se esqueça Você quer cobertura do TV Megazune Na sua festa Nos chame ou comente aqui embaixo E o Tarlon? E o Tarlon morreu Tá bêbado no carro Daqui a pouco Vamos mostrar a imagem dele Estamos chegando aqui no carro E o Tarlon Deve estar bebeu Bebeu, bebeu pra caralho O Tarlon bebeu pra caralho Tá no carro aqui, chapado Bora, bora, bora Acorda, Tarlon Tarlon bebaço, maluco Olha a garrafa na mão dele aí, pé Caramba, mano Você tá bem doido? Caraca, como é que você se sente? Dá um oi Agora não é fake não Ficou bebe de verdade Fui, tchau Ficou bebe, bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho